o magno e fala tio chico boa noite beleza noite não sei se você tá lembrado há uns meses atrás mais ou menos em janeiro conversei com você pelo whatsapp e comprar uma tiger 900 ali pro é na sua live dessa semana eu até comentei que eu tinha vendido as 800 para comprar uma tiger 900 acabei dando aí 40 mil de entrada que é 50 por cento aqui em belo horizonte ela tá 78 190 então na faixa de 50 por cento e só iria assinar o contrato agora dia de primeiro é mas eu deu um sinal para segurar a moto porém vendo seus últimos vídeos aí é acabei repensando bem que que eu resolvi fazer vou segurar um pouco e vou tentar juntar e pelo menos aí uns 60 mil para dar de entrada porque e ver como é que vai ficar a questão também é bom que dá o dar tempo de esperar como é que vai ficar o mercado aí vendo seus vídeos aí você fala para esperar e eu acabei fazendo isso vou pegar meu dinheiro vou aplicar no dubank e não ver até o final do ano aí como é que vai ficar questão de valor questão das taxas aí para poder comprar mas uma coisa certa vou pegar uma tiger 900 mas vou esperar mas estou com dinheiro mesmo vou juntar mais se eu conseguir juntar o restante até o final do ano beleza compro à vista senão na hora que eu tiver com 60 mil na mão eu dou de entrada e fala aí que que você acha aí da ideia magno eu acho boa ideia para não dizer ótimo mas eu preciso que você tenha consciência de que os preços podem aumentar porque em 2020 eu fiz a mesma coisa gente só que eu tinha a crença em 2020 que ia baixar o preço porque a gente nem sabia como é que ia ficar essa pandemia mas eu eu tinha perdido emprego tava com a cabeça ali realmente na 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 contingência então eu realmente eu passei as minhas é o que eu tava em contingência na minha vida e pensando como esquilo que no inverno ele guarda as nozes para passar o inverno bem e não morrer de fome então eu passei isso para os meus inscritos também teve gente que comprou e acha que se deu bem e alguns se deram bem mesmo outros compraram se encalacraram não mantiveram a moto e o que eu digo para você é eu não tenho como te garantir que você vai ter uma moto mais barata da energia para o final do ano para que possível para o segundo semestre não tem como garantir porque tá tudo subindo os commodities estão subindo as motos vão subir mas tem uma possibilidade de ter briga grande entre as montadoras premium BMW Harley tá chegando aí a big trail da Harley que a Pan-América vai ter quebra-pau a a BMW tá fazendo taxa de e ainda inclusive eu peço que você Magno dá uma olhada na BMW tá vai na BMW dá uma olhada lá aí Belo Horizonte porque a BMW tá fazendo taxa de 0,59 na R1250 na R1250 GS edição especial Brasil a gente aqui em Salvador ela está dando e a house ela tá em Salvador Maceió e Fortaleza então assim eles estão dando 05 você tem noção que é 0,59 cara nunca mais eu tinha ouvido falar nisso 0,59 taxa de juros nesse mês de março ainda não sei se vai eles vão avançar para abril mas nessa versão edição especial Brasil tá e eles estão colocando outras promoções de taxa de juros também para outras motos então o que eu não enxergo para daqui alguns meses são é que as montadoras premium elas vão entrar na briga de bônus que é o desconto eles chamam de bônus e taxa de juros eles não tem como colocar uma taxa de juros de 3 por cento ao mês que as binárias fazem não tem é se eles colocarem porque a moto já é cara né uma moto premium já é cara já é fora da realidade da maioria absoluta maioria dos brasileiros já é um troço difícil de vender pelo fato de ser mais caro então você restringe mais ainda a quantidade de pessoas que podem comprar essas motos então o que que eles fazem eles brigam pela taxa de juros e eles dão bônus a bmw tá dando bônus para algumas motos eles estão dando bônus para você comprar acessórios e às vezes até você consegue bônus aí com um certo desconto se você negociar lá na concessionária então pode ser que você daqui alguns meses eu acho que você já tá certo pelo fato você tá observando você tá pensando em juntar dinheiro para dar o máximo de entrada e esse é o ponto positivo do seu pensamento quanto mais você der de entrada menos você vai pegar de crédito isso é bom porque menos menos dívida né ah mas a moto vai aumentar mas esse é o pensamento que todo brasileiro tinha que ter eu vou dar o máximo que eu puder dar de entrada para não me endividar tanto assim esse é o pensamento que o brasileiro tem que ter eu não vou comprar agora porque eu quero observar ah mas eu posso me dar mal posso mas eu não vou comprar agora porque eu tô vendo que há uma movimentação no mercado mercado puxa se todo brasileiro fosse assim como você magno nós teríamos um mercado muito mais estável preços mais estáveis e não essa loucura e os abusos que algumas montadoras principalmente as binárias e de motos de motos mais populares fazem com as pessoas então você com essa grana você tem um poder de barganha maior você tem um poder de crédito maior você vai ter um poder de negociar uma taxa de juros melhor você vai poder escolher onde você quer pegar uma taxa de juros e você ainda vai poder escolher várias motos da triunf da bmw que também eu acho que você deveria ir lá na bmw dar uma olhadinha na f850 gs e negociar taxa de juros então enquanto isso se você puder observe e veja o momento ideal que vai pipocar muita promoção aí no decorrer desse ano tá mas eu tô falando de moto premium das marcas premium outras marcas não premium podem fazer isso sim mas de moto com valor agregado maior tipo kawasaki a mas e as binárias por exemplo tem uma moto aí que você já me perguntaram se entraria nessa jogada que a tracer 900 duvido duvido pode ser pode mas eu duvido muito tempo que a chamarra ela entre uma jogada dessa tá a tracer ela tem um dos melhores custo benefício do mercado da categoria é excelente porque uma moto de aquisição é o preço bom inclusive é a mais barata entre todas essas e a manutenção é a mais barata da categoria a manutenção e amarra é mais barata tá e é uma moto que não quebra não quebra é durável é resistente tem mais de 100 cavalos a moto é uma crossover excelente qual é o problema é que aí a marra não atualizou já tem uma versão aí rodando lá na na europa um tempo aí a marra não trouxe ainda não temos noção de quando é que eles vão atualizar esse é o problema moto que já tá defasada já tem uma versão nova na europa que ainda não veio e duvido que a amarra coloque uma taxa de juros interessante e competitiva em relação às premium então magno você tá fazendo muito bem mas tem a consciência que o preço pode aumentar é um é uma jogada tá é xadrez cara então você tá com você tá aí com uma jogada que eu vejo que é boa então faça como pescador saiba a hora certa de jogar um zóio você fazer uma boa pescaria e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou todo o apoiador mas principalmente o apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí